E aí galera, firmeza, acalmar o bigode trazendo mais um vídeo pra vocês de PVZ Battle for Neighborville Hoje eu quero falar sobre a edição deluxe do jogo Ela que está disponível a partir do lançamento oficial da versão padrão Depois do período que a gente teve de fundadores, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar todos os itens que vem nela Vou mostrar todos os itens que vem nela Vou dar a minha opinião se vale a pena você comprar Você vai julgar por você mesmo que eu vou mostrar tudo que vem E principalmente eu vou passar uma dica que funciona no Xbox One Acabei de ver aqui que funciona no Xbox One Eu não sei se funciona no Playstation 4 E eu tenho quase certeza que não funciona no PC Beleza? É uma dica aí pra você economizar uma grana Porque essa edição deluxe Ela é um pouquinho mais cara que a versão padrão Vamos até a loja mostrar quanto que custa Como vocês podem ver, a edição deluxe está por R$200 Se você for comprar a edição padrão Que está, deixa eu ver Está aqui, está instalado aqui já no meu Ela está custando R$160 Se você é daqueles jogadores como eu Que comprou a edição de fundador por R$120 Você hoje tem essa edição padrão aqui automaticamente E pode fazer o upgrade comprando essa atualização aqui Que custa, acho que está R$40 Que é a diferença É isso mesmo, está ali ó R$39 R$40 Certo? Então esse é o preço Da atualização deluxe Se você já tem um jogo, você paga só a atualização Então vamos aqui ver quais itens a gente vai ganhar com esse deluxe Emoji Inútil Um traje lendário da Sparevilha Outro emoji Eu não gosto de emojis Mais um emoji Outro traje lendário Pro herói dos anos 80 Mais um emoji E Mais um emoji Ainda existe um outro item que você ganha com o deluxe Com a versão deluxe Você vai ganhar uma HQ digital Que ainda não está pronta Eles vão terminar e vão enviar, eu acho, digitalmente Pro teu e-mail E-mail que você tem a sua conta Eu acho que talvez eles mandem por dentro dessas notícias aqui Que a gente possa acessar a HQ Beleza? Mas isso eu acho que é o de menos Tá? Porque se aparecer aqui a HQ Se aparecer no e-mail A galera vai compartilhar isso Certamente Então meio que vai ficar meio de graça A galera vai piratear essa história em quadrinho Com certeza Ela vai... O pessoal vai publicar em algum lugar Tá? Então vamos dar uma olhadinha nas skins Antes de eu falar Da dica que eu tenho pra falar pra vocês Então tá aqui no traje Traje lendária Ervilhazinha É isso o nome? Ervilhazinha Nunca subestime o poder supremo da ervilhazinha Nunca É tipo como se ela tivesse Uma roupa de galinha Algo do tipo É muito bonito É muito bonito É de pelúcia, né? Faz uma... Me lembra a girassol de pelúcia até Então vamos dar uma olhadinha nela Ela vem com a cor, o capacete e as mãozinhas Não tem nada de acessório e nada de pescoço Moxa, bonita e lendário Poderia vir um set completo, né? Aqui, ó É bem legal, hein? É bem bonita, velho Olha quando ela abaixa a cabeça parece que é outro personagem Bem bonita, hein? Bonitão Agora vamos ver O herói dos anos 80 Olha lá Traje lendário Engraçado, o traje lendário Apesar de vir com capacete Ó, quer ver? Ele não é reativo, né? Apesar de ser lendário Se a gente faz uma derrubada, ele não faz nada Diferente, por exemplo Deixa eu ver aqui Quando o chapéu tem uma animação Quando você faz uma derrubada Ele tá escrito ali em cima Eu tô na frente, né? Fica escrito aqui em cima Chapéu reativo Derrube oponentes E veja ele reagir Então, eu não sei porquê que eles classificam como lendário Se ele não tem animação quando a gente derruba E o que eu gostei desse aqui O da dispara ervilha Eu não sei qual é a referência Mas esse aqui A referência é filme Anos 90, anos 80 Eu acho que é do Juiz Dredd Com o Stallone Eu acho que essa é a referência Não que seja de filmes Mas Juiz Dredd Acho que já era quadrinho Antes de ser filme Deixa eu dar uma olhadinha nessa skin Porque eu tô com Uma bota nada a ver ali É isso mesmo Não tô com a bota dele, pô Fica apertar o Y aqui Ali, a bota dele bonitona É muito bonita Essa skin realmente é bonita, velho É mais ainda do que a da dispara ervilha, velho Tá muito louca O nome dela é Juiz Z Juiz Jurado e fã de correntões Ó, esse aqui já vem 3 itens lendários Só não vem a boca Então a gente pode até Meter um bigodão aqui pra Juntar com esse Com essa skin E vem um monte de porcariazinha aqui, né Que é Esse emoji Esses emojis aqui, ó Esse, esse Ah, tá tudo misturado aqui Tem coisas do passe Mas tá tudo aqui Os emojis Eu não gosto Eu não Sinceramente Eu acho bem Bem besteira Esses Esses itens emojis Acho que eles Poderiam colocar mais coisas Mais bacanas E aí que tá 40 reais Pra você Vamos falar a verdade É pra pegar duas skins Essa é a verdade 40 reais Pra você pegar duas skins Skins exclusivas Não vai ter outro jeito De você pegar essas skins Que não seja através Da edição deluxe Vale a pena pagar 20 reais Em cada uma dessas skins Que é, né 40 reais Dividido por duas skins Pra gente que é brasileiro É bem pesado Pro norte americano Por exemplo Tá custando 10 dólares 10 dólares O cara dá assim Trocadinha Tipo se fosse Uns 3 contos Pra ele Entendeu? Não afeta Tanto O orçamento dele Assim Mas Se você quer Comprar Eu não tenho nada Contra Vai lá Compra Tem gente que gosta De skin E aí o que eu falo Se você tá no Xbox E vai gastar Uma grana No Xbox Eu sempre falo Pra vocês entrarem Através do meu link Vocês ajudam o canal Tá? Mas você não é obrigado Se você quiser comprar Fora Pela própria loja Do Xbox Você compra Mas o link Que eu coloco Quando eu divulgo Isso É oficial Do Xbox Tá? Não é nada De loja Pirataria Nada Então eu vou deixar Um link Aí embaixo Caso você queira Comprar A edição Deluxe Ou comprar O próprio jogo E você não tem ainda Beleza? Se você quiser Comprar o jogo Tem um link Aí embaixo Pra comprar Pro Xbox Eu não tenho Eu tenho parceria Com a loja Do Xbox Não tenho parceria Com a loja Do PC E nem Da PSN E agora Aproveitando Que eu tô falando De comprar Ou não A Deluxe Vamos lá A dica Que eu sei Que funciona No Xbox One Tá? E é uma dica Que eu já passei Lá no Garden Warfare 2 Seguinte Vou mostrar As minhas contas Do Xbox Aqui estão As contas Que estão Instaladas No meu Xbox Tem as minhas Contas secundárias E tem essa aqui Que é a conta Do meu amigo Secret Álvaro O Álvaro Comprou O Deluxe Sim Ele comprou Pra conta dele Mas O que aconteceu? Ele me emprestou A conta dele Instalei a conta dele No meu Xbox E fui até O gerenciamento De complementos Do jogo Pela conta dele E tinha lá Pronto pra instalar O DLC Do Da versão Deluxe Porque a versão Deluxe É um DLC Então Então eu pus Pra instalar No meu console Esse DLC Ou seja Eu não paguei nada E recebi O DLC Também Só que pra garantir O meu resgate Que eu fiz com vocês Agora Primeiramente Eu loguei No jogo Com a conta Do Álvaro Entrei aqui Nesse local Na base E depois Vim aqui E Troquei O de perfil Troquei Pro meu perfil Pessoal E aí Quando eu entrei O Hux Estava lá Com os itens Pra eu resgatar Então O DLC Aqui no Battle for Neighborville Continua sendo Compartilhável Assim como No GW2 Então Se você quiser Economizar uma grana Você pode Juntar com o amigo E Dividir a compra Do Deluxe Aí fica mais barato Pra todo mundo E vocês podem ter Essa skin Que é maneira Eu gostei Mas é aquilo R$20 por uma skin É um preço Bem alto Pra A realidade Da maioria Dos brasileiros Entendeu Mas é aquilo Você faz o que você quiser Com o seu dinheiro É uma coisa que Não afeta O seu orçamento De uma maneira Que vai te prejudicar Que vai te tirar Às vezes Um lazer E etc Ou as vezes O seu lazer É ter esse tipo de coisa Vai lá E compra Seja feliz Seu dinheiro É seu Você trabalhou Pra ter esse dinheiro Na minha realidade Financeira Eu não me dou Ao luxo De comprar Mas o Álvaro Foi muito gente boa Comigo E Me forneceu O DLC dele Pra eu resgatar E mostrar pra vocês Pra fazer esse teste Inclusive Pra ver se dava Pra compartilhar Galera E tem mais uma coisa Eu só não arrisco a dizer Se é legal Se é permitido Você compartilhar Com mais De dois amigos Tá Eu acho Eu acho Que não tem problema Que se a pessoa Permite instalar A conta dela Em outros Xbox Vai estar lá disponível Pronto pra instalar Certo? Então você pode até Juntar mais amigos Pra dividir Pelo menos Pelo menos Vai ajudar vocês A terem essa skin E aí Como eu falei Se você for fazer isso Ou for comprar Pra tua conta mesmo Dá aquela força Aqui pro canal E compra Através do link Que eu vou deixar Na descrição Beleza? Agora PS4 Eu não sei se funciona Compartilhamento de DLC E eu tenho quase certeza Que no PC Não funciona Isso é A versão Deluxe Como eu falei Ainda tem a HQ Pra gente dar uma olhada E quando a gente tiver em mãos Eu mostro pra vocês Beleza? Então é isso aí Fazer um exerciciozinho aqui Então é isso Não esqueça de deixar o like Pra sempre ajudar o canal também Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí